Na série de atividades a gente vai avaliar alguns pontos. Primeiro, habilidade. Segundo, precisão. Terceiro, força. E o quarto, espírito de equipe. Adidas mais 10 é o Nilmar mais 10, o Marcinho mais 10. Todos nós adoramos o brilho individual. Só que a Adidas, o que importa realmente é o espírito de equipe, é a coletividade, é a integração de um time vencedor. 5 mil garotos acessaram o site www.adidas.com.br e escolheram o time no qual pretendiam jogar, Nilmar ou Marcinho. A partir de então, responderam a pergunta, por que devem jogar neste time? 50 garotos foram selecionados. Os 50 garotos escolhidos participaram de uma seletiva, onde todos puderam mostrar seu grande potencial, assim como seu espírito de equipe. Dentro de critérios como qualidade técnica, criatividade e espírito de equipe, selecionamos 30 garotos para jogar no time do Nilmar e no time do Marcinho. O objetivo da Adidas nessa ação era proporcionar aos jovens um dia de craque, poder jogar no gramado de um time profissional, fazer gol que nem o Marcinho, como o Nilmar. Ou seja, ser craque por um dia. Nos ajudou a aprender a trabalhar em grupo. O futebol é composto por nomes de jogadores, não um time tem que ter entrosamento. O melhor que um jogador bom é ter um grupo bom. Um evento muito interessante, porque mostra o agrupamento, a principal, acho que é a união entre eles. Eles realmente aprendem o que é trabalhar em grupo. Foram um fair play maravilhoso. Não importa se ganhou, não importa o que valha. Muito obrigada. Se inscreva no canal. Aquele momento vai começar, agora vai valer Aquele momento vai começar, agora vai valer Fico feliz em participar dessa família que se chama Adidas E também participar desse evento maravilhoso Que é Adidas mais 10, Marcinho mais 10 versus Neymar mais 10 Fico feliz, parabéns para todos os garotos que participaram E parabéns pela Adidas que realmente fez um evento muito lindo Exatamente, ele abaixa a cabeça, engata a primeira e parte em disparada Exatamente, Edubala, bem lembrado e justamente aqui no Parque Antártica, né? E que chutão! Thiago Garcia, que confiança, que tiro maravilhoso de longa distância Impressionante a batida dele Vamos conferir aí no replay, olha que beleza De longa distância o número 14 da equipe vermelha colheu um chute precioso E olha aí mais uma vez o time de amarelo no ataque, é o Cláudio que recebe O Cláudio tocou agora, tocou para o Richard Pereira Conseguiu evitar a saída de bola, o Cláudio está lá encostando De novo o Richard Pereira Nossa, vai penetrando, vai com vontade para marcar um golaço Que golaço do Richard Pereira Foi com confiança, passando, encarando e batendo contra a saída do goleiro Diego Stefano Fatioli E ele não mostrou a timidez Não mostrou medo, não teve receio, não hesitou Ele fez aquilo que todo treinador pede Bate, meu filho, chuta, não tenha medo Foi pela direita, passou pelo zagueiro e arrematou Sensacional, hein? Vai acertando esse, é o Fernando Donário Já vai tocando o time do Marcinho mais 10 Está aí, dominando a bola o Cláudio E tocando muito bem, tocando Que golaço do Caio Labate Número 18, Caio Labate deixou a bola passar Bateu de chapa E a bola Adidas fez aquela curva, aliás A bola oficial da Copa do Mundo Que golaço do Caio Labate E agora foi, Rafael Marques Ele, a bola e o gol Rafael Marques Para a festa da galera Olha aí, olhou No momento que o goleiro se mexia para o outro lado Luciano Fatioli, alguma coisa a destacar? Destacar essa foto bonita, né? Que nesse instante é feita De Marcinho É de Renato De Cláudio Todos É se abraçando Se confraternizando Adidas mais 10 Aqui no Parque Antártica Bom,abel świad американ, placing A Mua A Mua A Mua O A Mua A Mua A Mua A Mua A Mua A Mua Obrigado.